Oi, eu sou a Raquel e hoje eu estou cumprindo o desafio, tentando cumprir na verdade, o desafio da casa 4x4 no The Sims 3 e gente, foi muito difícil porque eu não assisti nenhum vídeo desse desafio, eu só vi as thumbs e fiquei com vontade de fazer isso. O único código que eu fiz, cheat, sei lá, foi o MoveObjectsOn e MoveObjectsOff, porque eu achei que ia precisar, mas não precisou não, eu não sabia se podia colocar uma geladeira embutida, então eu coloquei ela no chão todo mesmo, eu testando o banheiro para ver se deu certo, a pia não coube no banheiro, porque senão ela não ia conseguir entrar, né, então eu coloquei lá no quarto. E agora eu tentando mudar as cores das coisas, das paredes, mas depois eu mudei de novo no final, porque eu não gostei muito do resultado, então essa parte vai ficar um pouco mais rápida. Aí, gente, eu lembrei que precisava de uma bancada, né, então eu tive que tirar o fogão, porque senão não ia dar. Então a casa ficou sem fogão, eu tentei colocar a pia dentro, em cima da mesa do computador e não deu, então, bom, ficou assim mesmo. E agora, gente, eu mudei as cores de tudo, deixei a casa mais fofinha. Se eu tivesse feito o desafio da casa 5x5 ou 6x6, com certeza ia ficar bem melhor, mas 4x4 foi bem difícil. 5x5 já ia dar para fazer um banheiro com a pia lá dentro, talvez, e talvez daria para ter também o fogão, né, coisa que não coube aí. Então, 5x5 é o tamanho ideal para fazer um desafio, assim, que fique a casa completa, né. Bom, espero que vocês tenham gostado, ainda não está acabando, tem um pouquinho mais ainda de vídeo, mas já vou finalizar por aqui. Se inscreve no canal, clique em gostei e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho